Vamos falar da atividade física, Daniel. Vamos falar sobre isso. O que é mais importante, atividade física ou alimentação? Por qual dos dois começar? Como é a correlação dessas duas coisas? Qual é o mais importante, a captação dos clientes ou a gestão deles? Ixi, rapaz. Qual é o mais importante, asa direita ou esquerda do avião? É igualmente igual, já entendi, já entendi. Perfeito, mas uma coisa, isso é super interessante essa pergunta, por quê? Porque, às vezes, tu pode dizer assim, primeiro a captação, depois a gestão, né? Porque primeiro eu preciso captar e eu vou gerir o negócio. E aí, o que é que acontece, cara? Algumas pessoas, elas se empolgam muito pelo fato de elas estarem fazendo algum tipo de exercício físico e isso faz com que elas queiram melhorar a alimentação. E tá tudo bem se a ordem foi essa. E tá tudo bem também se a pessoa diz assim, cara, preciso melhorar a minha alimentação. E aí, melhorou a alimentação, emagreceu. Dizem, poxa, mas eu queria ter ganho massa muscular ou não perder massa muscular durante o processo do emagrecimento. Preciso treinar. Tá tudo bem. E se for ao mesmo tempo, pô, melhor ainda. Então, você vai ter esse despioramento, né? Mais rápido. Mais rápido. Mas eu acho que é mais comum a pessoa começar a atividade física e aí querer melhorar na alimentação, né? Ou não? Só que ao mesmo tempo, isso é uma coisa que não é tão interessante. Eu vou te falar o porquê. Quando você começa uma atividade física sem uma alimentação adequada, a sua performance, ela é muito baixa. Primeiro, a sua performance, ela tende a ser naturalmente baixa pelo fato de você ser sedentário e você não ter nenhum tipo de habilidade em relação àquilo que você vai fazer. Então, imagina que o cara, sei lá, vai jogar beach tennis. O cara nunca jogou beach tennis. Então, a aptidão cardiorrespiratória dele é ruim. Ele não tem força. Ele não tem potência. E ao mesmo tempo, ele tá com quatro, cinco horas de jejum pra realizar o exercício físico dele. O que ele vai correr. O que ele vai pedalar. O que ele vai pra musculação. Que força o cara vai ter. Tu entende? Então, se ele começa realmente com alimentação, não precisa ser uma coisa assim, tá? De outro mundo, não. Mas se ele já começa com alimentação mais ajustada, corrigindo alguns desequilíbrios nutricionais, deficiências nutricionais, cara, aí esse cara vai ter um nível de evolução assim, muito mais rápido. De fato. Daniel, o quanto a gente pode ou não comer carne vermelha? Qual que é a sua opinião, profissão? Eu ainda vou já voltar pro exercício físico, tá? Boa, então já emenda aí. Ó, cara, carne vermelha, na verdade, o que é que acontece? Existem alguns estudos mostrando que o excesso do consumo de carne gera um risco cardiovascular, principalmente pelo consumo de gorduras saturadas. São gorduras animais, em geral, tá? Normalmente, as gorduras que a gente chama de poli e monoinsaturadas são gorduras que a gente vê no reino vegetal. É o azeite de oliva, a castanha do Pará, a nozes, a castanha de caju, abacate, entre outras fontes, né, sementes, etc. Mas o excesso de gordura saturada gera diversos problemas, como, por exemplo, aumento dos níveis de colesterol, que a gente chama de, atualmente, desbiose intestinal, que é como se fosse o crescimento de bactérias ruins em relação às bactérias boas que tu tem no intestino. A gente tem praticamente um trilhão de bactérias no intestino. E essas bactérias, elas se correlacionam com a gente, elas podem estar em simbiose, ou seja, os dois estão vivendo bem, em harmonia, ou elas podem estar desequilibradas, essa relação. E aí a gente fala de uma relação de desbiose. Então, o consumo de carne vermelha consciente, eu acredito que não vai te trazer nenhum problema, principalmente quando você tem uma alimentação muito equilibrada. Por outro lado, você faz o consumo de frutas, de vegetais, de verduras, de outros tipos de proteína, eu acredito que isso não tem problema. Em alguns casos específicos, a carne vermelha está relacionada ao aumento de algumas doenças, como é o caso de uma doença feminina chamada de endometriose. Então, muitas mulheres sofrem dessa endometriose, principalmente relacionada àquelas dores cólicas, menstruais horríveis, que às vezes as mulheres vão bater no hospital para tomar alguma medicação na ver. Então, a carne vermelha, em condições que já são inflamatórias, algumas doenças têm um contexto inflamatório. Não é interessante o consumo, principalmente excessivo, de carne vermelha, de fato. Legal. Então, usar, mas usar com moderação. Com moderação, ali, três vezes por semana. Se o meu resto eu estou alimentando bem, isso me dá ali um lastro. Um lastrozinho ali, né? Perfeito. Irmão, eu queria falar uma coisa de exercício. Manda ver. Olha que interessante. Gosto muito. Não vivo sem exercício. Cara, tem uma coisa muito legal no exercício, que é o seguinte. Todo mundo pensa em exercício para emagrecer, né? Sim. Cara, se eu te pudesse fazer de prioridades em relação ao exercício, eu sempre falo isso quando eu estou palestrando para educadores físicos. Cara, gasto calórico do exercício é o décimo benefício mais interessante do exercício. Quando você fala, ah, vou gastar 150 calorias de exercício, você tem que treinar para caramba. Para você consumir aquela caloria, é rapidinho que você come. Então, quando eu falo de gasto energético do exercício, cara, é o décimo benefício. Ajuda dentro do processo de emagrecimento? Ajuda. Desenvolvimento muscular, entre tantas outras coisas. E é exatamente sobre isso que eu quero falar. O exercício, cara, ele melhora a nossa performance cerebral de uma forma absurda. Reduz a ansiedade, reduz o risco de depressão. Pacientes depressivos tomando medicamento para depressão e fazendo exercício, comparado com pacientes usando medicamentos de depressão e não fazendo exercício, os pacientes, por exemplo, que têm o exercício ali dentro do contexto de tratamento, eles melhoram absurdamente comparado ao que não faz exercício. Exercício melhora o teu intestino. Exercício melhora essa flora bacteriana do intestino. E vamos trazer para o empreendedor? Cara, o exercício melhora o fluxo sanguíneo cerebral. E ele aumenta uma proteína que é interessantíssima. Ela se chama BDNF. O que ela é responsável, Daniel? Traduz para a gente. Pela sobrevivência dos teus neurônios, diferenciação desses neurônios e, ao mesmo tempo, por toda a parte de plasticidade sináptica, cognição, memória, fluência verbal, entre tantas outras questões cognitivas extremamente importantes. Então, meu amigo, se você está escutando a gente, quer melhorar a tua performance no teu trabalho, quer melhorar a tua última linha da DRE, cara, exercício. Uau, uau. É performance cerebral na veia. Performance cognitiva. Olha que loucura, irmão. Quando tu está fazendo exercício, que tu está lá fazendo uma rosca direta, um rosca scott, já vi tu treinando várias vezes, viu? Vi tu treinando com o Sobral, inclusive. Exatamente, é. Pô, amigão. A gente sempre viaja o Sobral, o Wendel, o Bruno Perini. Ele acompanhou mesmo ali, aquela carga mesmo? Foi verdade aquilo ali? Acompanhou, o Sobral é forte. É, ele disse que tem muita força. As calistenias dele, tá? É, o Sobral é forte pra caramba. Vou dar um abraço pra ele. Pedrinho Sobral, um beijo, um queijo, um cheiro. E aí, cara, olha que interessante. Enquanto vocês estavam ali estimulando a musculatura, olha que interessante. O músculo hoje, ele é visto como um órgão endócrino. Nossa, Daniel, mas endócrino não é só glândula? Não. É qualquer tecido que tenha a capacidade de tirar substâncias dele e jogar pra circulação pra que outros órgãos se beneficiem. Ou pra regular ali outros órgãos. O músculo hoje, ele é visto como um órgão endócrino. Você tá ali estimulando ele. Você secreta uma série de substâncias. A gente chama isso de miocinas, tá? Essas substâncias, elas têm capacidade de beneficiar o próprio músculo, o fígado, a tireoide, e adivinha quem mais quem? Cérebro. Nosso cérebro, cara. Incrível. Não, pra mim, a atividade física, Daniel, é assim, é a coisa mais desproporcional do mundo. Como assim? Custa muito pouco pro resultado que se tem. É como se Deus decidisse mandar um produto pro mundo que tá disponível pra todo mundo no mercado. Que te custa, sei lá, custa nada. Se você quiser, você corre num parque. Mas vamos supor que você vai treinar numa academia boa. 200 reais por mês. Um produto que você paga 200 reais, que o valor que você tem é inestimável. Tanto no presente, quanto no futuro. Eu sempre falo assim, o Marcos, de três anos atrás, que tava com 29% de índice de gordura. Mas você com 29% de BF? É 29. É grandinho, não é, mano? Porque eu era aquele magrinho, mas com uma pochetinha aqui, muita gordura aqui. Isso é o risco maior. Eu comia McDonald's três vezes por semana. Lá em Goiânia, tem uma tal de Mariana Perdomo, que é uma loja de doce, cara. Era três cone em doce da Mariana Perdomo por dia. Tinha dia que era três, quatro. Uma vez ela até mandou um bilhete e tal, agradecendo o tanto que a gente comprava. Eu já cheguei a gastar mil reais na semana de Mariana Perdomo. Esse bilhete aí... Então, assim, esse era o Marcos. Aí, pô, comecei a cuidar de mim, emagrecer, atividade física e tal. Todo esse processo. Aí eu falo assim, não é só o corpo do Marcos que mudou. Eu agreguei 100 milhões de patrimônio nos últimos três anos. E eu vejo uma correlação muito grande. Claro que não é tão causal, porque eu vejo que tem gente que se defende da atividade física falando assim, ah, mas se eu fizer atividade física, não garante que a minha empresa vai crescer. Bom, primeiro, nada garante nada. O sucesso não tem... Que perfeito, cara, que fala isso. Você não tem o controle de tudo. Exato. Mas aquilo que você controla, faça da melhor forma. Exato. Eu falo assim, o sucesso não tem forma, mas ele deixa pistas e a atividade física está na pista. Então, às vezes, está nas pistas, né? Às vezes, a pessoa se defende falando assim, ah, mas se eu fizer atividade física, não garante que eu vou ter isso ou aquilo, enfim. Mas apesar de não garantir, a correlação é muito grande, né? Óbvio. E o risco de você ter vários problemas por não fazer é muito maior do que o risco de você ter algum problema com o próprio exercício físico, que é mínimo. Agora, você falou de performance cerebral. Tem alimentos que o empresário, empresário, empreendedor, empreendedora, ele pode pôr um pouquinho mais na dieta dele ali para se sentir melhor mentalmente, mais produtivo. Existem alguns alimentos no contexto geral, tá? A dieta no contexto geral, existe também alguns suplementos. Tá. Mas sabe como é que eu gosto de começar? Eu gosto de começar com engenharia reversa. Deixa eu fazer engenharia reversa? Tá. Cara, antes de melhorar, eu tenho que tirar tudo que piora. Ou controlar mais os fatores que pioram. Faz sentido? Faz. Por que eu estou te falando isso, irmão? Boa. O cara chega ali e diz assim, puta, massa, estou tomando creatina, estou tomando cafeína, estou tomando ômega 3. Tá, meu irmão, mas vem cá. Está dormindo quantas horas por dia? Quatro. Esquece. Esquece tudo. Irmão, e como é que está a tua alimentação? Ah, eu tenho que beber umas quatro vezes por semana, né? Ou seja, irmão, não dá para a gente pegar o bolo e colocar a cereja embaixo dele. A gente não pode inverter a ordem. Sacou? Por quê? A suplementação, ela é a cereja daquele bolo. É para dar aquele finalzinho, aquele toque final. Não para a gente inverter a ordem. E aí, o que é que eu vejo? O cara tomando probiótico e não come fibra. O cara toma ali duas capas de ômega 3 e passa o tempo inteiro, por exemplo, comendo, sei lá, gordura saturada, picanha e etc. Então, para mim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar... Posso dar um passo a passo? Claro. Cara, adoro passo a passo. Se você puder, principalmente os não saudáveis, porque hoje a indústria está vindo com um contexto de mais saudabilidade. Mas no contexto geral, produtos ultraprocessados... Ah, vai. Quem são os ultraprocessados, por exemplo? Cara, mortadela, salsicha e etc e tal. Produtos industrializados. E, gente, assim, a gente está falando de um contexto mais empresarial. Eu sei que, por conta de uma questão social, algumas classes têm acesso a esse tipo de alimento. Mas, falando em performance cognitiva... Para o nosso público... Para o nosso público aqui, empresários, o que a gente tem que fazer? Reduzir industrializados, reduzir ultraprocessados, reduzir o consumo de açúcar, aumentar o consumo de gorduras boas e reduzir o consumo de gorduras ruins. Daniel, como é que eu faço isso de uma forma muito prática? Controla a ingestão, principalmente de frituras, fast foods, que têm uma grande quantidade de gorduras e, principalmente, aumenta produtos de gordura de origem vegetal. Dois que eu posso colocar para você, assim, que têm um benefício absurdo. Azeite de oliva e abacate. Cara, são dois alimentos, assim, incríveis que, normalmente, eles não faltam nos meus alimentos. Eu não posso pôr o azeitinho de oliva ali na minha salada todo dia. Só que é assim, tá? É uma colher de sopa de azeite de oliva, não é aquela... É. 400 calorias de molho na salada. É os fiozinhos. É os fiozinhos. Eu faço assim, Daniel. No meu dia a dia, eu sou disciplina fanática, disciplina militar. Porque, assim, até trazendo o que você trouxe da individualidade, né? Às vezes, começa na pessoa a se conhecer. Eu sou um cara muito intenso. Então, eu sou 880. O meio termo, para mim, é difícil. Ou seja, eu consigo falar sim e não e respeitar aquele sim e aquele não. Agora, aquele meio termo é difícil. Que ele pode ser. É, deixa eu dar exemplos. Minha mãe põe um pudim na minha frente. Come só um pouquinho, filho. Não vou comer. Porque eu sei que se eu comer um pedacinho, tem grande chance de eu comer meio pudim. Porque eu sou muito intenso. Autoconhecimento. Exato. Então, o que eu faço? Sabendo que eu sou intenso e eu amo a minha intensidade. Eu acho que isso me trouxe até aqui. Quando eu estou em São Paulo, na minha casa, minha disciplina é fanática, é militar. Ao ponto, às vezes, de eu terminar o acelerador empresarial três dias. Terceiro dia eu termino uma, duas da manhã. A entrega durante os três dias exigiu de mim uma carga energética absurda, uma cognição absurda. Enfim, eu termino aqueles três dias, o sistema de recompensa está gritando. Qualquer coisa, eu falo, cadê minha salada? Cadê? Então, quando eu estou em São Paulo, na minha rotina, é disciplina militar. Só que aí, por outro lado também, quando eu viajo... Se permite. Aí, minha intensidade vai para o outro lado. Mas aí, eu aprendi também a ter a minha intensidade errada, dando menos prejuízo. Óbvio. Então, por exemplo, eu evito doce. Contenção de danos. Isso, eu evito doce. Então, foi para Trancoso, meu aniversário. Eu amo lagosta. Fiz um churrasco de lagosta no meu aniversário. Comi lagosta até falar chega. Mas eu não vou meter a cara no bolo, porque se eu sei... E é difícil para mim dizer pouco, entendeu? Então, eu procuro ser intenso, mas com uma contenção de danos, entendeu? Aí, eu também já penso assim. Beleza, eu quero viver minha intensidade. Então, de manhã, às vezes, eu meto seis ovos Benedite. Calórico, pá, chuchu, aquele molho e tal. Mas eu já boto na minha cabeça. Meu, se eu meti seis ovos Benedite... Porque se assusta comigo o tanto que eu como nas férias. Os meninos, o Wendel, o Bruno, o Sobral, que foi... Marcos, tu vai bater 100 quilos, né? Eu falo, cara, porque você está vendo minha intensidade aqui para a liberdade, para o lazer. Mas lá, é o oposto. Do mesmo jeito que eu sou exagerado aqui porque não pode, lá eu sou exagerado porque pode. Mas aí, quando eu meto seis ovos Benedite, eu já tenho na minha cabeça... Pô, vou jogar duas horas e meia de beat tênis depois. Então, eu já arquiteto. Já dá uma compensada. Vocês vão jogar, nós vamos treinar, nós vamos pôr para a moeda na atividade física? Vamos, aí eu vou lá no chefe. O chefe é seis ovos Benedite. Entendeu? Se não tivesse atividade física, talvez eu não iria no ovos Benedite. Perfeito. Porque também, ah, então come só um, dois ovos Benedites. Não é melhor, não. É a contenção de danos. Exato. A contenção de danos. E ela funciona, cara. Eu tenho essa intensidade. O que mais, Daniel, de estratégia prática para atividade física, para alimentação? Alimentação, eu, de verdade, existe alimentos que a gente considera os super foods, os super alimentos, tá? Mas, assim, eu não acredito que apenas um alimento de forma isolada, ele vá te causar algum tipo de benefício ao ponto de, ah, cara, come esse alimento que ele melhora a tua memória. Não é bem por aí. Entendi. É o contexto, cara. Porque como são muitos alimentos que você come ao longo do dia, se você come aquele alimento que te traz um benefício, mas que tu come outros alimentos que acabam prejudicando esse benefício, ou até mesmo inativando aquele benefício, cara, então tu concorda que não é o isolado? É o contexto. É como uma empresa também, cara. Ela precisa estar ali. Pô, beleza. Onde é que tá vindo esses leads? Pô, tá captando muito lead. Beleza. Pô, mas esse lead não tá legal. Quem é que tá separando esse lead aqui? Esse lead tá quente? Esse lead tá frio? Opa, tem um cara aqui que tá bacana. E tem outro cara que já não separa tão bem, mas ele fecha muito bem. Perfeito. Fechou. Bateu no financeiro. O cara lá tá legal? Hum, tá legal. Cara, se as pontas não estiverem ajustadas, sabe que não adianta? Então, o que é que acontece? Cara, eu acredito muito no poder de uma alimentação mais básica. Cara, o tal do arroz com feijão. Então, eu acredito no ovo, no super alimento, eu acredito no azeite de oliva, eu acredito no abacate, eu acredito nas verduras, nos vegetais, que inclusive é uma das grandes deficiências do brasileiro, o consumo de vegetais. E fora isso, cara, eu acredito nesse contexto, eu chamo isso de nutrição raiz, tá? Porque o pessoal tá gourmetizando demais o negócio. E frutas, cara. Pô, as pessoas têm acesso a fruta. Três, quatro poções de fruta por dia. Eu nunca vi ninguém engordar comendo fruta, irmão. E as pessoas têm a demonização de, ah, não, vou fazer uma low carb aqui. E aí, fica estressado, fica ansioso, não dorme direito, testosterona baixa. Então, eu acredito muito nisso e eu acredito principalmente no fracionamento também das refeições. Eu vou te explicar principalmente o porquê. Às vezes, o empresário que eu atendo, ele vai dormir tarde, principalmente pensando e processando tudo que aconteceu ao longo do dia. Aí, o que é que o cara faz? Mas, perdão, o celular aqui, ó, na cara, antes de dormir, acaba com a produção de melatonina. Aí, esse cara, ele vai ter um sono leve, esse cara vai ter menos horas de sono e ele acorda cansado. Quando ele acorda, ele já vai olhar o celular porque quer ver se aconteceu alguma coisa ali diferente. E ele já acorda atrasado, rápido, querendo sair. A grande maioria, tá? A grande maioria. Ele não toma o café da manhã direito. E aí, ele trabalha, 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 na hora do almoço, dá uma pancada. Aí, café, 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 pra tentar minimizar os efeitos que ele tá sentindo de cansaço físico e mental. E aí, quando dá lá pra outras cinco horas da tarde, ele dá uma esmorecida, né? Esmorecida é sear em seis, tá? Uma baixada. E aí, às sete horas da noite, ele tá apto de novo porque ele passou o dia tomando café e vai recebendo muita informação. E aí, quando ele chega de noite, 70% das calorias dele tá de noite. Cara, a gente não foi programado geneticamente pra receber isso. A gente foi feito pra comer mais ao longo do dia e diminuir, descansar e dormir durante o período noturno. Então, o que é que acontece? O cara, ele tem o que a gente chama de cronodisrupção. A gente responde a uma questão cronológica. Existe um reloginho no nosso cérebro, no nosso núcleo supraquiasmático do nosso cérebro, que conecta com outros reloginhos. A gente chama isso de clock central, relógio principal, e relógios periféricos que tu tem na tua pele. Tua pele recebe sinal do dia. Ela sabe. Ah, o meu corpo não sabe que horas são. Sabe. Sabe que horas são. E aí, num lugar de, por exemplo, você dormir e descansar, tu tá dando ali, por exemplo, um sandubão, como tu falou que fazia. Sandubão, refrigerante, batata frita. Nesse momento, cara, tu até pega no sono, mas tu não tem um sono de qualidade. E no outro dia, tu tá desnutrido, cansado e começa o ciclo vicioso de novo. É isso que a gente mais vê no consultório. O empresário vai lá e, à noite, buscando uma recompensa... Recompensa. Destrói. Ah, não. Tive um dia muito estressante, cara. Eu mereço. Peraí, peraí. Teve um dia muito estressante. Por quê? Não, eu fiz três reuniões e tal. Beleza. Qual era o intuito dessas reuniões? Alavancar. Growth. Crescimento. Captação. Peraí. Mas o resultado disso não é tu faturar mais, não? Isso já não é o bastante pra ti? Ou, às vezes, porque o cara não tem outra válvula de escape, meu irmão. Tu tem. Tu treina. Tu faz teu tênis. O cara não tem uma válvula de escape. E aí, o que é que a comida é pra ele? Uma válvula de escape. Ele não tá comendo por fome. Ele tá comendo por uma questão emocional. Recompensa. Uma área do nosso cérebro chamada de nucleoacúmbens. Tá relacionada principalmente à recompensa. Então, a gente tem que tomar muito, mas muito cuidado com a recompensa em relação à comida. Não, e aí se ele tem um dia estressante, ele vai pra comida pra recompensar. E se ele tem um dia vitorioso também, pô, hoje... Comida de novo. Comida de novo. E acaba entrando nesse círculo vicioso, né? Ao invés de criar uma rotina que é um círculo virtuoso. Ah, cara. Legal. 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 Seja. 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 Obrigado.